olá pessoal que tal a nova cozinha já aqui é papel de parede mas funciona muito bem muito bonitinho agora aqui esse aqui vai ser a pia e embaixo vai ser um botichão de 20 litros de água mineral e aqui vai ter um retângulo ainda um box pra cuba de água você pode botar algo que for de água ali dentro suco vai ficar aberto aí com a tampa né mas vai ficar tudo resinado por baixo agora aqui eu fiz a peça ó essa peça aí ó tá vendo essa peça aí vem pra aqui aqui é o centro do leme e aqui é outro leme então você vai trabalhar assim né isso aqui vai trabalhar assim todos os parafusos estão aqui só é pra untar mas vai ser tudo arsenox e aqui as traves vão ser tubos de aço inox pronto tá indo né qualquer coisa eu chamo pessoal então e aí então